E aí, Brasil? Olha quem tá aqui comigo! Eu, o Gil do Vigor. Amigo, tamo como? Regozijado. Isso, vigorado. Vigorado. Em nome do Jesus. Tô nervoso também, porque eu tô aqui com a Vívia, né? Maravilhosa. Que nada, não. Eu é que estou 100% vigorada pra apresentar esse TBT, BBB. Gente, a gente recebe esse cara que prometeu na sua chamada pro programa que no futuro quem pensasse em Big Brother Brasil 21 se lembraria dele. E ele cumpriu, né? Eternizou as cachorradas, o tchaqui, 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 tchaqui. Tchaqui, 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 tchaqui. Tiduzindo, Viviane. Ai. Tiduzindo tem que se prender toda. É a mordidinha, a mordidinha, vê o negócio, sabe? Você eternizou esse tchaqui, tchaqui nos nossos corações e agora o Brasil tá lascado. Ah, o Brasil tá lascado, viu? O Brasil tá lascado. Tá lascado. Icônico, lendário, inesquecível, Gil do Vigor! Você gostou da minha introdução? Ah, eu adorei, achei digna Inclusive, seja bem-vindo à família de ex-BBB Meu Deus! Agora você é oficialmente um ex-BBB, meu amor Inclusive, aqui no TBT BBB, a gente vive esse momento de ex pra ex É, de ex, meu Deus! Não, calma, porque a gente vai ver aqui as situações Eu vou reagir com você Ó, o Bruno, ele não pôde estar aqui porque ele tá ali invadindo a casa hoje Ele tá se preparando Hoje é a grande final, a gente tá gravando hoje na terça-feira E é a grande final, então o Bruno tá lá na casa Então a gente vai fazer a nossa cachorrada aqui, só nós dois E você que tá assistindo e é fã do Gil, já deixa o seu like aqui nesse vídeo Porque, olha, aqui não tem basculho, beleza? Bora começar o nosso momento de ex pra ex, Gil? É muito simples, amigo, a gente assiste uma situação e aí eu vou reagir junto com você Vai ser tipo um flashback Tá bom Vamos lá, primeira situação Quando me perguntam, foi bom pra você? Você sentiu sentimento ou você se sentiu usado? Eu queria cachorrada Tá, mas você se sentiu usado ou você se sentiu sentimento? Eu senti safadeza mesmo assim, normal Eu adorei! Ah, safadeza normal Porque não tem muito o que dizer, né, amigo? É uma balada ali, você ficou... É, minha gente, eu ia pra balada, beijar, pegava o povo, não era paixão Obviamente que ali tem uma intensidade Só que o povo tem um drama Gente! Que é conceituar, né, nomear Não tem nome, não tem nada É, tem que ter nome, não, gente Era uma pegação Eu vou te falar, Gil, olha, aconteceu comigo também numa festa ali dentro, né? Eu lembro Você bem sabe Eu sei Então, assim, o que eu posso te dizer é que é isso mesmo, né, gente? Ali no início não tem nome Eu acho que lá no Big Brother você casa sem saber Mas eu adorei que você virou pra ela e falou assim Ah, normal, safadeza mesmo Não é que eu tô apaixonado e nem que eu tô desdenhando Até porque não teve oportunidade de seguir, né, amigo? Mas e aí, queria? Não, mas era o que eu me perguntei Depois eu senti uma falta muito grande dele A gente criou algo ali Eu acho que depois eu ia me lascar porque eu ia me apaixonar mesmo Você é apegado, né? Eu sou canceriano Do nada ele tá apaixonado pelo Fiuk, que é uma loucura Depois já é pelo Arthur É, meus machos, tu viu? Eu mostrei meu bumbum por eles quando eles voltaram do paredão Eu achei digno, eu achei que foi uma prova de amor Foi Né, se você pula na piscina mostrando bumbum, é isso Não, primeiro eu mostrei o bumbum, depois eu pulei pelado É Foi um progresso, as coisas foram vindo gradualmente Entendi Voltando de paredão, voltando de paredão e cada vez mais nu Até um nu complexo Então que venham mais casais simplesmente baseados ali na safadeza, tá? Não precisa também estar super apaixonado Vamos pro próximo, ó Quando eu arranjo uma cachorrada vigorosa com uma das minhas maiores aliadas Aí tá tudo certo Quando eu souber eu vou pra cima Vai não Vou não? Não vai não Igual tu não vai também pros outros também Não vai Tu só vai pra mim Não vai, tu só vai pra mim É Porque é famosa, porque tem seguidor Aí eu não tenho... Aí tu vai dizer que não tô amiga da minha porque ela é famosa Acho Então todo mundo aqui é famoso, ninguém pode ser amigo de ninguém, né? Acho Eu não posso ser amiga de ninguém famoso Tu não vai brigar com ninguém não, famoso não Tu só briga comigo, porque eu sou fuleiro Tô queimado e vou sair Você que tá dizendo isso de você, meu amor Eu nunca disse isso de você É por isso que quando você falava do seu pódio Nunca disse isso de você É por isso que quando você falava do seu pódio Você não questionava ela no seu pódio Você não questionava ela no seu pódio? O amigo questionava o tempo inteiro, sabe por quê? Porque eu posso sair Eu tô com pena de tu, Jura, tu Eu tô com pena desse sentimento que tu tá sentindo Pena não, é isso É isso Pena desse sentimento Eu não preciso de pena, meu amor Não precisa bater palma Eu não estou brigando Eu bato, eu não preciso de pena Eu não preciso de pena Pois precisa, nessa atitude você precisa Eu não preciso Você assistindo agora, você consegue entender o que a Juliette disse ali? É, eu entendo, eu falei com ela depois É porque assim, é muito complicado Porque os sentimentos lá dentro, sim, são reais Super A raiva, o ódio, e é humano Então o que é que eu percebia? Era que algumas pessoas se arretavam com outras pessoas E não queriam chegar e dizer Ah, tô arretado com você, tô achando isso de você E acabou, assim Ficava muito assim, não sei o quê E aquilo foi me agoniando E quando eu fui vendo de uma, de outra pessoa Eu comecei a ficar neurótico com todo mundo Então assim, eu sabia que era uma neurose da minha cabeça Que poderia ser algo da minha cabeça que estavam vindo Obviamente, isso começou por quê? Chegava uma pessoa e falava assim Nossa, Gil, ela te trata muito mal Se eu fosse tua, eu ficava assim Fazia E você se colocava muito pra baixo também, né? Você achava que tava odiado Que ia sair com 99% Então, na sua... Mas teve um 99% Eu sonhei que era a sala que tinha saído com 99% Mas teve um 99% Tá vendo? Meu Deus do céu É porque o sonho, ele é só mesmo um spoiler Não acerta 100% O que eu pensava? Eu pensava o seguinte Que na minha cabeça, eu fui muito incoerente E eu falava as coisas que eu pensava Se eu errava, se eu não errava Se eu pensei mesmo, se eu não pensei Então como eu expressava tudo E tinha muita loucura Muita confusão no que eu tava fazendo E eu sabia que tava confuso Eu falei, mas o povo tá indignado Chato, com ranço de mim E vão me inteirar com 99% Vai dizer, ah, esse cara é doido E nesse caso da Ju Você falou ali que talvez Por a Vi ter muitos seguidores Ela teria se aproximado Você se impressionou Quando você saiu e viu Que na verdade a Ju Que tinha mais seguidores do que a Vi Não, não Eu sempre, eu falei que a Ju Ela tinha uma importância muito grande Eu sempre falei disso Do Nordeste Eu tenho muito o regionalismo dentro de mim É algo que me consome A gente viu Algo muito importante Eu ainda falei pra Lumena A Ju se perdeu muito na primeira semana Eu fico feliz de ver a mulher Que ela se tornou no jogo Firme, confiante As pessoas respeitavam ela Só que Quando ela começou a me questionar Com o negócio da polca E não sei o que Eu sou ciumento Eu sou paranoico Eu falei, ah, ela quer me trocar pela polca Ela quer me trocar pela polca Aí eu comecei a falar pras pessoas O povo vinha colocando mais coisa ainda na minha cabeça Obviamente que a culpa era minha Porque eu era neurótico E eu comecei a questionar Por que ela dizia Que eu poderia sair do pódio dela E por que eu não vi Em nenhum momento ela dizer que Gil, a Vi pode sair do meu pódio Você pode sair do meu pódio Eu só ouvi ela dizendo assim Gil, você pode sair Aí eu ficava doido, Vivi Porque eu falava Meu Deus do céu O que é que tá acontecendo? Mas ó, vou fazer uma análise Eu acho que o seu jogo, Gil Você colocava tudo muito pra fora, né? Eu acho que Cada um vive a experiência de uma forma E você se jogou dessa forma Eu acho que Meu sete Os paredões foram muito Porque eu dizia pra todo mundo Que eu era odiado Que eu era rejeitado Eu dizia o que eu pensava no meu jogo Mas gente, eu voltei do paredão com a Carol Porque a Carol deve estar Queimada lá fora Eu voltei do paredão com o Dor Porque alguma coisa aconteceu Eu voltei do paredão com o Fiuk Duas vezes Você não só falava do seu jogo Como no discurso do Thiago E falava de tudo Mas você ganhou o Brasil desse jeito Tá certíssimo Vamos pra próxima Quando eu faço a contabilidade dos prêmios E descubro que alguém se lascou Tu ganhou só o celular, foi? Só o celular Aquelas games Ela ganhou uma barraca Mas ela ganhou dinheiro, pô E um colchão Ganhou não, dinheiro não Ganhou? Ela virou líder Mas não ganhou um real A única liderança que não ganhou um real Mas ela ganhou o que de prêmio? Nada Você não deu pra ela na TV? Dei não Que morte, ó Ela ganhou um colchão e uma barraca Ela ficou com a corrente e foge na barraca Amigo, você já encontrou a Sarah Já falou com ela Se ela recebeu essa bendita dessa barraca Recebeu ainda não Mas minha gente Eu falava pra ela que a gente era os vilão Que a gente tava odiado E que a gente tinha que se esconder Aí a mulher ganhou uma barraca e um colchão Eu falei É a nossa cabana Bota uma burca aqui Só mostra os olhos e vai pra barraca, meu amor Era a salvação Gil, você tinha a visão ali focada no milhão e meio Ou você já tava desde a primeira prova Caçando pelo menos milzinho aqui Dois mil aqui Dez mil aqui Não, antes de entrar no programa Eu sonhei que eu era eliminado na segunda semana E eu nunca tive um sonho profético ou não Que eu ganhava o Big Brother Então eu sabia que ganhar eu não ia Porque eu falei assim Senão Deus já teria me mostrado Eu falei Ganhar eu não vou Vou ser eliminado Então Melhor caçar aqui os prêmios Preciso ganhar Tudo que eu ganhava Eu contava Levei até atenção Pois eu quero te contar Que eu também Gente, é real Só que eu verbalizava Tu verbalizava? Ou tu não era na cabeça? Pra você ter ideia Teve um tênis Que aconteceu a mesma coisa Seu sapato também descolou, né? Descolou Fui lá no confessionário Falei assim Gente, manda uma colinha pra eu colar Que descolou o tênis Mas ó Certeza que se colar vai dar certo Eu queria era outro Eu não pensei nisso Eu fiz na intenção de outro Não, eu não pensei nisso Eu fiz na intenção Pra você ver Eu ainda dei uma de besta Você fez na intenção e colaram Olha, é Vocês podem colar Jurando que eles iam mandar outro, né? Pois eu quero te dizer, amigo Que simplesmente Eu deixei o tênis na dispensa E no dia seguinte Veio o tênis novo O que eu pensei? Já ganhei um tênis Pô, por que não me deram outro sapato? Porque é assim, amigo Seu sapato tinha um valor emocional A sua mãe lhe deu Era brilhoso Tinha características únicas Verdade O meu era um tênis Tanto é que veio um tênis O meu era colorido Veio um tênis preto Então assim Era só mesmo pela utilidade do tênis Mas só pra você Poder mandar um meu colado E outro Não, e pra você ver, né? Que o público em casa Pensa que a gente já entra Pensando só no milhão e meio Não, gente Um fiapo que a gente ganha Entendeu? Um hidratante novo Mil reaisinho ali Dormiu na prova do anjo Gente Então é isso, amigo Te entendo Te entendo A gente quer Enchendo o cofrinho Claro Pelo menos Ganhei alguma coisa Era que nem o povo Que eu pegava Ficava agarrando Porque se eu saio Já agarrei Pronto Até beijou E saque-chate E tudo mais Graças a Deus Ó, Gil Eu vi que você já entrou No Twitter, né? Já tava conversando Com os seus fãs Mas eu acho que ainda tem Alguns recados e comentários Que você não viu E a gente quer mostrar pra você Bora ver o que a galera Andou comentando Enquanto você tava lá confinado? Vamos Simbora Primeiro tweet do Michael O Gil sobre não indicar A Viih Tube nesse paredão Ela deu oito facaras no senhor E o senhor voltou com ela Esse era o sentimento Gilberto Gente, mas Vocês viram ela Fazendo a carinha pra mim? Todo mundo viu A primeira coisa Uma das primeiras coisas Que o Thiago perguntou Quando ela saiu Foi isso Se ela tinha olhado pra você De propósito, né? E ela falou que sim Que não tinha sido Na intenção de não ser indicada Mas que ela realmente Olhou pra que você visse, né? Que ela queria realmente dizer assim Cara, tem chance de eu errar Então é melhor ser dele Gil É um jogaço ali Gente, mas olha Deixa eu lhe dizer uma coisa Sabe quando tu tomou uma decisão E o Espírito Santo Te disse que você errou Na hora você sentiu Passou cinco, dez minutinhos Eu falei assim Nossa, Gil De verdade Eu vi, Gil De verdade Gente, ele virou e falou assim Cara, o Brasil deve estar me odiando Eu indiquei ela Eu senti De verdade Cadê a câmera? Eu senti Eu falei Me lasquei O povo agora me odeia Mais do que me odeiava antes Alguma coisa Gritava dentro de mim Dendo assim Aí eu ganhei Mas ela foi muito esperta Foi Eita, ela foi muito inteligente Porque eu besta falei E eu acho que Camila Deve ter dito a ela Que eu ia indicar ela Alguma coisa assim Porque ela não era mágica Não, eu acho que Dá pra prever Sabia, Gil? Ah, dá pra prever? Dá, dá pra prever Ah, então Ela foi mais perto do que eu imaginei Mas relaxa, acho que o jogo acontece na hora Mas esse tweet é mais pra você ver Como o público ficou Quando você não indicou a vir Bora pro próximo Meu Deus Do Nathaniel Olha só Matos que Arthur pediu pra sair Após saber que Gil e Fiuk estão namorando E aí Gil Será que Arthur ficou com ciúme? Eu amava aquele homem Eu disse pra ele E eu consolando Arthur Era muito legal Eu dizia assim Muito legal, né? Nossa, é incrível Consolar ele então Não peça pra sair Porque eu vou sair amanhã E você terça E acabou Mas ó Seu coração então é grande Cabe Arthur Cabe Fiuk Cabe Lucas Não, olha O Pedro O Mário O Joãozinho Mas o Arthur é diferente O Arthur Veja só Eu não fui o culpado Quem começou foi o Arthur Ele chega pra mim Que sou um adepto da safadeza E fala assim Não, vê Não, de verdade De verdade Seja sincera Tô aqui pra ser sincera Aí ele fala assim Gil Sonhei que tu me mordia Nha, nha, nha Ele fez pra você Nha, nha, nha Olha aqui o cachorro É ele Mas foi muito real Eu fui no quarto me morder Aí eu disse Não Mas pode morder agora Se quiser também O meu quarto falha pra casa Que eu tinha ido morder ele Porque ele falou Foi muito real Não foi sonho não Falei, gente Ele quer uma mordida Ele quer minha mordida E agora Conclusão Você acha que é tudo brincadeira Foi só cachorrada Não, menina Ele era doido por mim Ele não queria assumir Conclusão da história É isso O Arthur era doido pelo Gil E não conseguiu assumir Bora pro próximo tweet Vai Esse é do Dudu, hein Esse sapato marcou mais o BBB21 Que metade do elenco Gente Amigo Você lembra da sandália vermelha famosa de Manu Gavassi? Lembro Esse é o sapato preto de Gil do Vigor Meu Deus Você imaginava que o seu look Ali da sala Sentadinho no sofá Ia fazer tanto sucesso Acompanhado do seu cabelinho Não, mulher A calça de botada A caminha de botada O sapato Manhã comprou, coitada Hoje não tem Não é nada de coitada Você tem que dar valor Pra esse sapato Tava brilhando Mais do que o piso daquela casa Mais limpo do que tudo E foi usado muito, né? Foram Muitos paledones E ainda foi colado E tá como? Regozijado 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 É regozijado É regozijado Regozijado Não, regozijado Regozijado Isso Regozijado Isso, esse é o certo Pronto, agora Ai, Gil, que pena O nosso TBT, BBB, tá chegando ao fim E eu amei fazer aqui com você Mas, ó, como diria a Lumena A sua jornada tá só começando, viu? Amém, amém Brilha muito nesse pós-BBB E muito obrigada por participar aqui do nosso TBT E por divertir tanto a gente, né? Durante essa edição de Big Brother Ô, meu pai Obrigado, Vivi Eu tô muito feliz, viu? E já aproveita pra agradecer Quem curtiu aí o vídeo Só veio aqui nessa internet por conta de você Ô, minha gente Muito obrigado por ter vindo assistir Olha, é muito bom saber que tem alguém aí que vem Que gosta de mim Ou que não gosta também Mas, olha, gostando ou não Comenta pela misericórdia Se não gostar, fala bem mal de mim Pode zabafar Se gosta, gente Fala também pelo programa Ai, vamos comentar Comenta, comenta, comenta O importante é engajar Arrasou E, ó, você que tá aí assistindo a gente Aproveita também pra maratonar Aqui no canal Humor Multishow Porque tem TBT com a Poca Que já tá no ar E com todos os outros participantes Que saíram, viu? A gente conversou com todos eles E, ó Amanhã vai ter o vídeo com os finalistas Fiuk, Camila e Juliette Vai ser babado, viu? Obrigada Beijo 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 Obrigado.